Tiago, três dias de festa que a Prefeitura está preparando aí pra toda a população e também aqui de Piuí e também fora, não é mesmo? Eu gostaria que você nos falasse sobre quais serão as bandas que tocarão, que subirão aqui ao palco e tudo que vocês têm de novidade pra este Carnaval. Olá, João Vitor. Olá a todos os ouvintes aí do Jornal da Onda. Estamos preparando tudo aqui, estamos nos finalmentes. Vocês podem ver aqui que atrás da gente está sendo montado o palco, a área coberta de tendas já está quase toda finalizada. E estamos fazendo tudo com muito carinho. É um presente aí da Prefeitura Municipal de Piuí, nosso prefeito Dr. Paulo, pra toda a nossa comunidade piuiense, o Carnaval da Família, o Carnaval da Cidade de Carinho, pra nossa comunidade de Piuí e pra região aí, né, que estiver passando por aqui, venha curtir o Carnaval. Na sexta-feira a gente começa com a banda Media Pocket aqui no palco. É uma banda de show baile, que toca vários gêneros musicais e DJ. No sábado a gente tem a tradicional banda Calistones, que já veio aqui em Piuí há muitos anos atrás, volta com uma nova configuração e também DJ. E no domingo a gente tem o desfile de bloquinhos, a gente tem a concentração dos bloquinhos lá na Feira Livre. E a partir das três horas da tarde, a partir das quatro horas a gente começa o desfile de bloquinhos, que vai passar ali pela rua Getúlio Vargas, descendo da Feira Livre, até chegar aqui na praça, aqui em frente à igreja, em frente ao palco. E a partir das cinco horas, os bloquinhos chegando aqui, a gente começa a matinê com pipoca e os brinquedos gratuitos pra nossas crianças, né, o Carna Kids. E aí começa a matinê com machinhas de carnaval e logo à noite, no domingo, a gente também tem DJ e o show do grupo Coisa Nossa. Então, é um carnaval muito bacana, é um carnaval que está sendo preparado com muito carinho pra toda a nossa população. Senhor Tiago, e quantos turistas vocês esperam receber aqui durante este feriado? Olha, o ano passado, no feriado de carnaval que não teve a festividade, Piuí ficou ali com a taxa de ocupação de mais ou menos 70%, então a gente espera esse ano superar, né, os 70%, chegar aí a 80, 90% de taxa de ocupação. E a gente espera também toda a nossa população de Piuí aqui na praça, uma estrutura completa. Nós temos cobertura pra mais ou menos 2 mil pessoas, então se no caso chover durante a noite, a gente tem área coberta aqui que abriga aproximadamente 2 mil pessoas. A gente tem praça de alimentação completa, né, com produtores de Piuí que estão vendendo seus produtos aqui. Então, assim, vai ser muito bacana, vai estar tudo muito organizado, são bandas excelentes que vão estar tocando aqui no palco. Então, venha você turista e você de Piuí com a sua família, a gente espera você aqui na Praça da Matriz. Piuí com a sua família, a gente espera você aqui na Praça da Matriz.